Música Rapidamente aos resultados do campeonato municipal primeira rodada Neste domingo tivemos pela categoria de segundo quadro Maromba 4, Unidos do Alto 2 Vargem Grande perdeu para o Serra Dourada por 2 a 0 Jogo que você vê na imagem Nós tivemos o Beirarim empatando com o Granja Guarani E o Vazia Futebol Clube vencendo o Unidos do Espanhol Pela categoria de primeiros quadros O Maromba venceu o Unidos do Alto pelo placar de 2 a 0 Aí imagens na tela pra você O Vargem Grande em seu campo recebeu o Serra Dourada e venceu por 4 a 0 O Beirarim no campo Teresópolis venceu o Granja Guarani por 2 a 1 E o Vazia venceu o Unidos do Espanhol por 1 a 0 Estaremos abordando mais o campeonato municipal ao longo da semana Porque agora nós precisamos ouvir, claro, diante de tudo o que rolou no Esporte Cidade de hoje Quentíssimo, a opinião de José Carlos Lipe Olha, eu... dá pra botar essa porcaria pra aqui? Eu quero dizer pra você, ô Marcelo e pros telespectadores Claro, vocês não tem nada com isso Mas eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá um... Porque eu não tenho oportunidade de comentar um assunto como esse Todo mundo fala, todo mundo fala E eu não posso comentar nada Não posso comentar nada Eu queria dar o meu ponto de vista a respeito da fala do Pipoca A respeito da fala do Mário Silva A respeito da fala daquela moça E do secretário de Esporte E não posso falar Não posso falar porque você... Além de vocês ficarem falando toda a vida É matéria uma atrás da outra E matéria repetida e enfim Sabe o que acontece? Eu tô de saco cheio Tô de saco cheio disso aqui Se tiver que vir pra quê? Pra ficar aqui e não poder comentar Quando chegar no momento de comentar Aí diz assim É... Tem um segundo, tem um minuto pra falar Eu não preciso de um minuto pra falar Ah, porra aí Olir, olir 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 Olir